Olha, a Polícia Civil também conseguiu fechar um centro de distribuição de drogas em Dourados, meu povo. A informação é do Edu Suede. A Polícia Civil fechou nesta segunda-feira um centro de distribuição de entorpecentes em Dourados. A ação da polícia foi realizada pela sessão de investigações gerais da delegacia local. Três homens foram presos em flagrantes por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo um de 28 anos e um de 23 anos e um de 18 anos. As prisões e apreensões das drogas aconteceram na rua Dom Pedro I, no Jardim Monte Líbano, em Dourados. De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da SIG vinha monitorando uma transação de entorpecentes que ocorria na região do Jardim Ouro Verde. Segundo os levantamentos em que os policiais civis tinham feito, os indivíduos estavam fazendo grandes transações de entorpecentes em campos próximos daquela região para abastecimento das bocas de fumo locais. Após algumas horas de acompanhamento, a equipe conseguiu localizar um endereço em que a transação ocorria em um beco nas proximidades. Durante as diligências, dois indivíduos, ao avistarem o veículo da polícia, dispensaram algumas bolsas na lateral de um muro e tentaram fugir, mas foram contidos pelos policiais civis. Nas mochilas em que os suspeitos carregavam, foram encontrados 27 tabletes de maconha. Os policiais foram até o local indicado e localizaram mais de 135 tabletes de maconha e prenderam mais um integrante para a associação do crime. Todos foram conduzidos para a delegacia, que ao todo, 117,6 kg foram apreendidos com maconha. Eles foram capturados e presos em flagrante pelo crime de tráfico e associação ao crime.